Aqui na Bretanha, Canário não canta só Em cima daquela serra, já canta do escurió Minha avó me conta que já tinha gente morando aqui nos Lençóis Quase 200 anos atrás Foi só em 1982 que criaram o Parque Nacional dos Lençóis E as pessoas que já moravam aqui foram proibidas de ter água, luz e esgoto Barreirinha tem mais estrutura Tem mais barulho, Juscelia Não tem mais cabimento, você vai viver no meio do nada aqui Que raio de pescador é esse, homem? Pescador não faz milagre, não A gente precisa ter fé, mano Ter fé e trabalhar Sonhar A gente deixa pra sonhar quando estiver dormindo A gente vem de lá A gente vem de lá Então não, Sofia, a gente vem de lá Vocês fazendo os olhos no pé do meu ouvido Não conseguem nem me concentrar direito Sai daqui! Senhora Atal, o que a senhora pretende fazer da sua vida daqui pra frente? Eu pretendo viver, Ribamar Viver E quando tu sai A onda balanceia Alegrando a sereia Glória nos bancos de areia Glória nos bancos de areia Tchau Tchau Obrigado.